Uma coisa, para aí, deixa eu te perguntar Eu olho pro Cristian, olho pra câmera É, cara, é Canal de Youtuber, tu nunca viu a minha vida, meu filho Tá, mas vai ser só o Youtuber Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós não vamos ter o Quebrando Tabus Porque hoje é dia de show falar E aí eu tô aqui com Cristian Galvão e Renato Moira E, meu irmão 10, conheci Cristian por conta do vídeo Homens na DV E aí conversando com ele sobre o vídeo que eu tinha feito propaganda lá No vídeo Homens na DV A gente começou a conversar sobre outras coisas, sobre outros assuntos E aí ele me falou várias coisas que ele gostaria de ter ouvido naquele vídeo Vamos combinar de gravarmos juntos um dia E aí ele falou, vamos Então foi, resumidamente assim Foi Cristian que me inspirou a criar esse quadro Eu já fiquei muito triste quando descobri que a mãe do Cristian dava xirra, vibe pra ele Minha mãe não mudava isso, gente O que que é xirra? Pela honra de griscau Bueno, se você quer tTRrants Eu sou xirra! Xirra, 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 xirra A Barbie da mãe dele desde pequena A mãe não dava essas coisas Tanto assim, que com 10 anos Eu me lembro até hoje, a minha mãe chegou e perguntou Já tinha uma idade maior de minha criança Com 10 anos, já consegue decidir Eu quero isso e aquilo Perguntou, o que você gostaria de ganhar de Natal? E eu disse, eu quero uma Barbie E aí, ela prontamente Ela foi na loja E aí, comprou uma Barbie Como eu faço aniversário, dia 15 de dezembro Que é muito próximo ao Natal Eu sempre pude escolher mais de um presente E depois eu pedi o namorado da Barbie E aí, assim, foi uma corrente Porque as minhas tias começaram a fazer roupas Para minhas Barbies Não, mas assim, eu acho que eu nunca estive no armário Na minha infância, todo o meu lúdico Toda a minha vida Foi no universo feminino Tudo Eu nunca fui uma criança que gostei Do carrinho ou de jogar Algum esporte ou de jogar bola Não, eu sempre gostei de bonecas Eu sempre gostei de personagens femininos Eu sempre gostei das mulheres mais fortes Então, eu sempre me lembro Envolto do universo feminino E eu nunca fui podado disso Em nenhum momento pelos meus pais Mas aquela coisa de chegar para a família E falar, olha, sou gay Eu fui com 19 anos que eu cheguei e falei Eu sempre, desde pequeno, fui meio afeminado também Nunca gostei de jogar bola Não gostei de Barbie Toda ela percebia 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 Toda a família percebia Gente, acho que toda a família percebe Percebe Porque, gente, eu era a loura do Tchan E pra você que foi o Não tinha nota Eu danço desde pequeno Então, como eu gostava de dançar O que a mãe fez? Me colocou no CPG Óbvio CPG é pra vocês que são Centro de tradições gaúchas lá Mas é assim É bem tradicional Então, essa questão de gay É meio complicado Não rola Não durou muito Fiquei um ano nessa função Fiquei jogar bola Não consegui É óbvio Óbvio, meu amor Eu conheci uma outra paixão Que eu não vou acreditar Mas, sim, eu gostava de fazer isso Que era montar cavalo Por incrível que pareça Eu não sofri muito preconceito Nesse meio de tradição Era bem respeitado Minha mãe sempre falou assim Ah, Renato, tu quer? Pode ser o que tu quiser Mas estude, esteja o senhor Renato E ponto Respeite o próprio Mas sempre falou isso Mas com uma segunda intenção Porque ela sabia o que vinha por trás Respeitar o próximo mesmo Ou cuidar Porque Você vai abrir pra mim Isso Era isso? Não, porque minha mãe Sempre viveu no mundo gay também A mãe de pôr de cadeira Trabalhou Muito com gay Então ela conhecia o mundo gay Muito de perto Os sinais Os sinais E antigamente o mundo gay Não era tão aberto Como a gente já falou antes Então Você sabia o lado ruim do mundo gay Não tinha muita referência boa Ah, o mundo gay é festa É droga É Enfim Doenças E ponto Namorei menina Certo Quase foi pai, gente Quase foi pai Abafo o caso Eu tô adorando Esse entrega Ele deu com uma cria Agora do lado E o melhor adendo do vídeo Melhor adendo Então quase fui pai Realmente com 18 anos Tenho um filho hoje com 17 Quase a minha idade, gente Quase a minha idade Do Renato Que isso é outro capítulo Da minha vida Abafo o caso Mas os meninos eram sexo Eu tinha atração sexual Por um menino Eu não tinha atração Pelo corpo masculino Mas aí com 19 anos Eu conheci o menino E aí começou a ser mais do que sexo E aí eu já vi só que eu namorava Aí menino Eu namorava uma menina séria De buscar na porta da escola E eu disse Deu o pé Agora, peraí O que que tá acontecendo? E aí foi que realmente Eu comecei a gostar muito do menino E vi que passava do sexo Eu disse Não, então Se eu tô gostando Ao ponto de sentir falta De uma pessoa Do sexo masculino Realmente eu sou gay Então eu não sou bissexual Eu sou gay Então eu tava com uns 15 anos Mais ou menos E eu ficava com meninas No colégio E nada subia em mim E sim Tinha desejo de dar pro menino Aquela coisa Que ele olheviar Diferente Daí, né Lá na minha época Não tinha ninguém pra contar Não tinha nenhum amigo De confiança Fui pro chat do terra Até conheci O primeiro menino Saí com ele E daí vi realmente Que era aquilo que eu queria E daí eu cheguei E contei pra minha mãe Falei Só que o problema Foi meu pai Que meu pai é caminhoneiro Gente Então Daí eu falei Mãe, eu vou Usar meus primos E você pega e conta Passei a bola pra ela Porque achei muita responsabilidade Contar pro meu pai E daí Fui com meus primos Fiquei sexta, sábado, domingo Meu pai respirou Todos esses dias Depois ele foi me buscar Há dos meus primos Então foi já Três no carro assim já Ele não Foi super de boa Conversou Me apoiou também Então minha família Foi toda assim Muito Passei lá Passei lá Passei lá Eu tenho bisa Tenho vó Tenho toda essa galera Viva ainda E todas até hoje Todas sabem E todas me apoiam Gostam Adoro Christian São super vó E antigamente No meu tempo de balada As noites gays De Porto Alegre Pelo menos Eram muito underground Não tinha nem placa na frente No máximo era pintar de rosa O bagulho Assim pra tinta De entender que era um negócio Tinha um lá em Porto Alegre E tinha um bambi Sabe o bambi da Disney? O que era o bambi Ele era rosa E tinha o bambi Na novia Não tava entendendo Que aí o negócio Era um pouco pro outro lado Hoje em dia No interior de São Paulo Mas existe isso E usa-se o mesmo termo O inferninho E eu me lembro assim As baladas Tu ia E era assim Muito e tudo escuro Pra as pessoas Não seriam muito identificadas Aquela coisa toda Se cuidava no entrar Se cuidava no sair Caradinha Eu tô falando isso Não existia WhatsApp Não existia Facebook Nem Orkut O máximo Que tinha de contato Era o telefone fixo Da casa das pessoas E aí eu fui pra uma balada Aqui Fiquei Tá eba da louca E lá Peguei o boy E aí Viva da louca Passei o telefone pro boy Até então Ninguém sabia Na minha casa E aí O boy Ele go Ele me deu pra casa E deixou um recado Assim que eu tava A letrônica Que é um detalhe E eu cheguei De casa Meu pai assim Queria conversar com ti Aquela coisa Aquela situação Assim De novo Peguei Não 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 Ele botou o recado O que que tinha nesse recado Aí o recado falava assim Né Exatamente As coisas que a gente já fez O recado falava Eu lembrava muito Porque eu tava um pouco Apolizada Gente Pera Vou ter que fazer outra adenda aqui Que ser humano é esse? Eu não sei se eu falei Que eu morava sozinho Eu não sei o que eu falei Com o rapaz Eu juro Vamos torcer Pra que você tenha dito isso Fiquei impulsionado Mas assim Uma hora isso ia acontecer Eu falar Pra minha família Mas acho também Que demorou um pouco mais Porque eu acho que Você tava Se questionando Antes de chegar Claro Família Sou gay Amanhã Acho que eu não sou Eu tenho um primo Que ele é gay Né Nordeste Família Do sertão Do nordeste Ele é lindo Maravilhoso Tá até agora Com estranho De modelo Sou super babona nele Demorou muito pra se assumir Ele saiu de casa Muito cedo Porque a família Não aceitava Depressão Né Depressão 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 Conversando com um amigo Meu detec Por sinal Maurício Beijo Ele vai ser Também uma das pessoas Que vai ver aqui Não sabia disso Ele falou Existe preconceito No meio gay Ah Porque os homens Que são mais masculinos Alguns não gostam De sair Ou até De ter amizade Com os que são mais femininos Na verdade Naquela época Eu achava que Que gay era todo mundo Que virava a mão Não sabia E aí eu descobri Que tinha tipo As trans Preconceito com os gays Ex-afeminados O conceito com afeminado É infelizmente É bem triste falar isso É em relação a tudo que é feminino Então Então Até na série A personagem Que era a menina A Kourtney Gente Ela é um novo joio Não entendo A cara dela Mas é que tá Ela é um novo joio Mas tem um motivo Sim, claro Tem uma força muito maior Por trás Que é tipo Eu já sou filha De pais gays Que sofrem preconceito Desde quando me adotaram De que eu vou ser gay Por conta deles E putz Sou gay Olha só Posso pôr aí Uma coisa dramática Maior dela Eu acho que ali O problema dela É puro preconceito Tem uma família De negros Que moravam Na frente da minha antiga casa Que eu ouvi Os meus pais falando Ah E nenhum deles É casado com negro É só loira Mulher loira Homem loiro e tal Então você via A forma como os vizinhos Tratavam E você percebia A necessidade Daquela família De mudar A cor da família Então assim Eu não acho que é Porque quando você coloca A pessoa num lugar Menor De menos Ele não quer estar ali De alguma forma Ele quer mudar De alguma forma Ele quer transformar Ai tipo Eu sou meio preconceituoso Com algumas coisas Que eu tô trabalhando Eu tô tentando Ser uma pessoa melhor Eu tô trabalhando Mas isso é bom O problema É quando a gente Bate o pé E a gente fala Que a gente não é preconceituoso Entendeu? Porque quando você sabe Que você é Você tem a chance De permanecer sendo Ou de mudar a situação Até porque meu pai Não falei isso antes Ele foi Agora ele é aposentado Dono de estética Durante quase 40 anos Então o meio gay Meu pai Sempre teve cabeleireiros Na estética Homossexuais Transexuais Eu cresci vendo Vários tipos de gays E aí o que que acontece Eu comecei a Nesses vários tipos Ter alguns preconceitos Tipo peraí Eu não quero chegar a isso Eu não quero ser isso Então isso dava um conflito Na minha cabeça Por exemplo Eu tinha casos Que eu sabia De caras Mais velhos Mais maduros Com família estruturada Mulher Filhos Da minha idade Ou até mais velhos Que tinham vida dupla Que bancavam Meninões Isso me anojava Mas não me anojava Pelo fato de ser Um homem velho Com um homem novo Que tinha um universo De mentira Um adendo aqui Eu acho que aí Não é uma questão De um preconceito seu Com um homossexual Foi uma questão De exemplos O seu caráter Deve saber O que você quer Claro Exatamente isso Mas as pessoas Encaram isso Muitas vezes Como um preconceito Por exemplo Tu tem que aceitar Todos os tipos de gays Eu posso aceitar Respeitar Mas eu não preciso Compactuar com isso Por exemplo Eu tenho um amigo Que ele reclamava muito Ele trabalhava Ele é instrutor em academia E ele trabalhava Em uma academia Que iam muitos gays No horário Que ele estava Trabalhando E ele falava Que ele era sediado Diariamente E ele sempre falava Para mim Poxa Lenny Eu respeito Mas e o respeito Não pode ter de volta Eu acho que um cara Hétero Também Muitas vezes Ele também quer E gosta De estar no meio gay E não ser E não ser agredido Ser sediado É porque eu acho Assim essa coisa Do limite Eu acho que Se tu quer respeito Tu tem que se dar O respeito Independente de Homo, hétero, bi Azul, amarelo Roxo, azul O que for Aí eu fiquei pensando Esses tempos Porque eu convido Muitos amigos meus Que são héteros Inclusive tem o que é muito engraçado Ele fala Tudo bem que eu sou um engenheiro Alternativo Mas eu não sou tão alternativo Assim Eu falo Nossa gente Tem 100 graus De alternatividade Na vida Mas eu convido E sempre rola Por exemplo Ah vamos para a gambiarra Mas quando eu falo Da The Week Porque a The Week É uma balada LGBT Aqui de São Paulo Que o público maior É o público masculino Né É Eles rapidamente falam Não Aí eu comecei a pensar Não me obrigar Porque vão vir Lidar em cima de mim Realmente Tem gente abusada Que é mais abusada Mas tem também A galera que é muito seletiva Que não vai olhar Para qualquer homem E acha Porque é um hominho Vamos lá Passar a mãozinha Só que Eu fico pensando Se homem Por interpretação Interpreendente Porque até Você assumir A família perceber Mas eles acabam Sendo formados Pelo mesmo caminho Sexualmente Ai que maravilhoso O menininho Está lá uma hora No banheiro Chegando a puberdade Ah olha aquela menininha ali Ah normal mexer Você vê isso Então eu acredito Que vários homens Por essa formação geral Entendam esse aqui Da mesma forma Que o homem Mexe com uma mulher Ou a maioria dos homens Mexe com uma mulher Ele é homem Se ele estiver interessado E ele vai fazer a mesma coisa Que tantos outros fazem Porque lá o interesse Então eu acho que Isso também Acaba sendo uma consequência Né E muito cara Que hétero Que acha Que só pelo fato De ele ter um Bilal Todo mundo quer Amor não é Te sinto te informar Que tu não é Correiro Tá Que as vezes eu olho Pra ti Amado que tu é feio Sei lá o que Assusta Não é porque Que querendo o teu Bilal Só porque tu tem um Nem toda gay Que é amor Realiza Rola Uma puta de uma piada Com isso Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo A gaúcha é tudo gay E na verdade A realidade é outra Totalmente diferente Mas ele fala É enrustido É não sei o que Rola um preconceito E na verdade Tem uma cultura Até de repente Pode ser até mais machista Do que a nossa Aqui em São Paulo Não É muito mais É bem mais Nas capitais E cidades mais metropolitanas Eu acho que é menos Mais aquelas Mais as lágrimas No interior Interior Assim Nas cidades de campanha Que existem Assim Região de fronteira É bem É bem forte Assim O preconceito Até teve Se puxar E na internet Vamos lembrar De casos De gaúcho Que usou Um traje tradicional Com a bombacha Cor de rosa E aí foi espancado Por outros tradicionalistas E são coisas bem pesadas Assim, sabe Então Aqui temos a parada Aqui de Porto Alegre E tudo Mas Ainda é um estado Bem conservador E foi conservador Mas eu acho que São Paulo São lugares mais evoluídos Parece assim A gente tem pessoas De todos os lugares Não é uma questão Foi na Paulista Na rua Pela luz do dia Assim, sei que vocês me falam Do mês que eu falei Foi aqui na Paulista É Eu escuto muito relato Disso assim Mas ao mesmo tempo A gente tem o maior índice De agressão A homossexuais Então E travesti Então nem se fala Uma agressão Uma agressão Verbal Pra mim Já é muito forte E aqui a gente tem Agressão física Ela não é só verbal Que é o mais perigoso ainda E é por isso Que eu acho Que em alguns momentos Posso estar falando Uma coisa erradíssima Vai lá Mas é a lei da sobrevivência Às vezes é melhor Tu te resguardar Pra te proteger Eu penso muito nisso Eu, por exemplo Se eu sei Que eu vou ter que andar Numa rua À noite Por qualquer motivo Ou porque Sei lá Estou numa balada Enfim Eu vou tentar Ir mais masculino Pela minha sobrevivência Talvez Porque se eu chegasse Uh, lá Como eu gostaria De repente eu estou agredido Então Se eu pegar aqui Aquelas fotos impressas Assim, né Do tempo Da foto impressa Ah, ainda hoje Eu emprego fotos Tem fotos minhas Bebê No meio das bonecas É minha irmã mais velha Acho que uns 5, 6 anos E eu vou pra fazer um book Acho que toda mãe Um dia que a criança Tem um book E aí foram Me colocaram Com um uniforme De futebol Gente, não tem Uma foto sorrindo Não tem Juro Essa função de que Não pode ter beijo Não pode ter personagem gay ali Isso vai influenciar Gente, eu não fui influenciado Por nada Então já vem Já vem com a pessoa As pessoas não entendem Que não é assim Ah, o arco-íris Vai sair Uh Eu já percebi isso A gente até começou Eu falei Eu tenho pra mim Que a família do Christian Deve ter Não falei que devia Mas eu falei No caso do Christian Apoiado muito Acho que a família dele Deve ter apoiado muito Porque você é muito empoderado Na sua fala O que eu lembrava Era outro Era um gosto muito amarguinho O nome disso é preconceito É, porque Não é preconceito É falar Dependendo Do lugar Do lugar A erva muda um pouco Tipo, no do Guai Era bem amarga É, a gente tem erva Muita grossa Tem vários tipos de erva É Então, será que não é isso? Porque eu lembro Que o que ia tomar Não era assim Parecia erva doce Era um outro tipo Eu acho Acho que deve ser Muita grossa Vai ficar mais forte É Vai fazer a viradinha? Hum Sabe alguma coisa Que eu não aguento Porque eu tô bebendo alguma coisa? Quando sobe alguma coisa De pedacinho Não tem jeito, né? Daí Gente, babado Não dá pra virar Ah, dá sim Chupa aí esse menino Não pode parar Daí a gente falou Tanto de preconceito Vira o, Belay Bota um pouco nesse negócio Machute Chupa com ele Tá chato Tá chato E daí Aguai Nossa, esse pinalzinho Parabéns É um prazer É um prazer